O rolê que tá lá na casa do Matt, não sei o que você tá falando. Estão tatuando ele? Ah, ele tá tatuando. O que ele tá tatuando? Deixa eu ver. O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? O cara tá virando o Milo, tá maluco? Gente, já tô indo pro banheiro aqui, gente. Que isso? Ele tá doido? Tem o Insta do Lucas, mas apenas o Lucas. Ele não viu o que aconteceu na série, não? Que perigo. Ele tá aqui, ele tá aqui. Aproveita. Mas eu mudei. O Selvitt, você viu a referência do rosto? Duvido de se adivinhar, mano. Helsinger. Que rosto? É Helsinger? Parece, não? Pera, não. Calma. Essa referência aqui. Que rosto é esse? Calma. Eu reconheço em algum lugar. Ah, eu sei o que é. Não. Calma, eu sei. Maneiro, velho. Nossa, o Selvitt pensou demais. Eu achei que ele ia se ligar de primeiro. Você vai fazer aonde? Eu sei o que é. Eu sei o que é. É a estátua dos nomais. Essa meia aqui, ô. Panaca. É a estátua, mano. Misturei a dos nomais. Falei, Fiti, tô falando bem por bem. Os normais, eu gosto muito. Os normais. A mania é foda, tá? Oh, irado, hein? É a estátua dos nomais. É a estátua. Oi. Sãozinho. Por que são 17,51? O Selvitt está na minha live e não está na live dele. Irado, Atatu. Nossa. É porque eu fui isso. Eu fui a última vez na live dele e ele falou exatamente isso. Caralho. É, então. Fui dar um apoizinho. Eu não estribo mais. Ah, beleza. Ah, foi. Que da hora, da hora. Ficou legal, Atatu. Tchau.